Estou com mais esse dívida aqui estragado e vou tentar consertar ele. Ele tá quebrado aqui, assim, vem. Ó, a carretilha tá solta, ó. Vou cortar esse dente dele aqui. E agora eu vou encaixar ela aqui de volta e tentar ver se dá certo. E deu, deu certo. Porque também é uma bermuda mais velha, então sempre vai durar enquanto essa bermuda durar ainda. Ó, aí aqui essa beirada aqui, essa beirada que eu vou costurar aqui. Tem que prender aqui pra quando essa carretilha voltar não estragar, não voltar a estragar. E o resto super tá bom, tá abrindo. Vou botar ele aqui pra varrer, ó. Então, era só aqui embaixo. Eu vou costurar essa beirada aqui. Eu vou passar uma costura aqui na mão mesmo, ó. Prendendo aqui só pra quando ele voltar aqui pra baixo e não passar ali. Ó. Não precisa ter máquina de costura pra consertar esses zíperes não, gente. Vou fazer um montinho de linha aqui pra quando a carretilha descer e não passar aqui pra baixo. Ó. Aí agora ele não passa aqui, ó. Eu fiz uma linha aqui. Aí eu prendi aqui embaixo, ó. E mesmo que ele tiver um pouco soltando aqui, a gente pode pegar um alicate e apertar ele aqui. Então, é pra você aproveitar aquela bermuda assim, que já tá mais velha. Então, talvez você não tenha aí, ó, costureiro por perto. Muita gente tá falando que é gambiarra, mas é uma gambiarra pra você aproveitar a sua roupa aí. E aí